Não sei o que aconteceu, eu não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu Não sei o que aconteceu, não sei o que aconteceu